Música Olá amigos do nosso canal, mais uma vez em mais um vídeo aqui com o maior prazer para servir para você, nosso visitante, nosso amigo e pessoas que estão nos seguindo nesse projeto da Refrimac. Eu sou Anderson Rei e quero dar continuidade nessa série de vídeos que estamos tentando explicar e ensinar sobre a lava e seca da marca Electrolux, a lava e seca do modelo LSE09 que temos uma série de vídeos falando sobre cada código de erro dessa lavadora. Hoje não vai ser diferente, mais um vídeo explicando um código de erro desta lavadora que você está visualizando aqui do lado, tá bom? Esta lavadora tem um erro, o erro dela é o erro L-E, tá bom? É um código de erro também acionado por esta lavadora, pela placa dela, porque ela está dizendo que tem um problema na lavadora, tá? Agora a questão é, que problema significa o erro L-E? É o que vamos ensinar nesse vídeo. Vem comigo. Esse código dessa lavadora, esse código L-E, ele tem alguns significados. Primeiro, que esse código significa, quando você chegar na casa do cliente que vê esse código acionado na placa aqui, na interface, no digital da lava e seca, essa LG, Electrolux, me perdoe, LSE09, você já vai saber que esse código de erro significa um erro na tampa, tá? Na tampa, essa tampa frontal que você abre para pôr roupa, é um problema nela, tá? Ou, um problema mais profundo que eu vou dizer já já a questão. Primeiro, esse erro, comumente, ele pode aparecer quando a cliente, ou seja lá, qualquer pessoa que manuseie esta lava e seca, se por acaso deixar a tampa dela aberta, sem querer, sem perceber, e acionou o botão de player ou pause, né, que é a mesma coisa, Então, ela não vai dar continuidade no processo, ela vai parar e vai acionar o erro L-E. Aí, a pessoa vai lá e fecha a porta normalmente. Esse é o problema número 1 que pode ser. Tampa aberta, tá bom? Mas não é só isso. Tampa aberta. Mas não é só isso. Pode ser também esse erro. Pode significar uma outra coisa e a mais comum de todas. Veja, problema número 2, pode significar que você sabe que toda lavadora, principalmente a lava e seca, ela tem uma chave na tampa de travamento, tá? Ela trava a tampa para evitar algum acidente e tal. Ela trava a tampa quando ela inicia o processo. Então, quando essa trava da tampa, que eu vou mostrar aqui para você agora, ela é mais ou menos igual essa aqui, que eu estou botando na tela aqui para você ver, é uma trava igual essa, que fica na parte interna da tampa, que segura a tampa, da tampa frontal da lava e seca. Quando essa peça dá um problema, é muito comum, esse erro ocorrer por causa desta peça, trava da tampa, quando dá problema nessa trava, então ela aciona o erro L-E. Então, o que você faz? Você vai tirar essa trava, vai testar ela, tá bom? Tem uma forma de testar, você vai testar a continuidade com a trava fechada e a continuidade com a trava aberta. Se você fechar a tampa, simular o fechamento da tampa nessa peça e ela não der continuidade na fiação, aí você substitui ela, tá bom? Mas você verificou a tampa, está aberta, está fechada, você verificou tudo isso e está tudo correto, só que a chave você não verificou, então substitua a chave de travamento da tampa, que é o problema número 2 dela. Pode ser chave de travamento da tampa, tá bom? Não esqueça. Número 1 pode ser a tampa aberta e acionar o botão com a tampa aberta, sem perceber, problema número 1. Problema número 2 pode ser a chave de travamento da tampa de onde se abre, frontal, ou problema número 3. Se você verificou esses dois passos, 1 e 2, está tudo correto, você fez tudo isso, mas continua dando erro, L e E. Então, terceiro teste, 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 a fiação, a fiação de conectividade entre a placa e a chave. E a chave de travamento. Se você fez os dois passos, mas o terceiro passo, você não fez, faça, teste a fiação. Essa fiação que liga a chave da tampa com a placa. Se os fios estiverem corretos, dando continuidade, então não é a fiação. Porque pode ser que o fio rompe, quebre, um rato venha a roer, alguma coisa assim, se tiver acesso para ir na máquina, um furo, alguma coisa. Então, teste a fiação. Se a fiação entre a ligação entre a placa e a chave estiver correta, então o teste número 3 você já fez. O teste número 4, para identificar, e o último, claro, né? O último, se todos esses passos que você fez, está tudo correto, você trocou a chave, testou o fio, testou a tampa, então só tem uma coisa a ser feita. Troque a placa. Placa eletrônica da lavadora LSE09. Troque a placa. Por quê? Porque como todas as peças já foram feitas, todos os passos, você viu que está tudo correto, testou o fio, testou a chave da tampa, testou a tampa, testou tudo, e viu que a placa ainda está sonando o erro L-E, substituiu a placa por quê? Porque a placa, ela está pensando que tem um problema na chave, sendo que não tem. Então, a memória da placa está com um problema, tá bom? Isso aí foi mais uma videoaula, que eu espero que sirva para você, que o meu intuito é servir você, para que você possa ganhar dinheiro, se especializar. Se depender de mim, estarei à disposição no nosso fórum, no nosso site, fica aqui abaixo, faça perguntas lá, porque lá irei responder, e a minha resposta pode servir para outras pessoas. Então, faça perguntas para mim, lá no fórum do nosso site. Se for para elogiar, elogie aqui no Facebook, para falar bem ou coisa desse tipo, para falar mal também, nós aceitaremos qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de comentário, faça aqui no Facebook. Mas perguntas sobre gestões relacionadas à refrigeração e máquina de lavar, faça no nosso site, assista as vídeos do nosso site, porque tem vídeos lá que aqui no YouTube não tem. É isso daí. Eu sou Anderson Rei, e desejo boa sorte, grande sucesso para vocês, nossos amigos do nosso canal Reprimag. E breve, breve, está chegando aí, os dois cursos que estamos lançando, estão sendo produzidos, ótimo, com um conteúdo maravilhoso, que eu estou até animado. É o curso O Segredo das Lavadoras, que é um curso em várias videoaulas, em DVD ou online. Você vai decidir como você vai comprar o curso em DVD, eu irei mandar via SEDEX ou PAC para a sua casa, ou se você vai preferir acessar online, tá bom? E o curso também está sendo produzido muito bom, maravilhoso, que é O Segredo dos Refrigeradores Frost Free. Tudo sobre Frost Free nós vamos explicar em várias videoaulas em DVD e em vídeo online, para você adquirir e se especializar em ganhar dinheiro, tá bom? Tchau, tchau. Eu sou Anderson Rei. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.